Seu louco, eu quero te parabenizar pela excelente live aí que você faz com esse pessoal, com esses jovens aí, mano. Onde você põe a mão, o negócio cresce. Parabéns, mano. Ah, vai pra puta que pariu, seu merda. Que isso? Peguei a sua cabeça, filha! Xandão, senta com o cu, com o popô. Travou! Ficou travado! Tá desfazendo MKUltra! E aí, pai? Moleque desgraça, punhetão! Sai da minha live imediatamente, seu bosta. Sai da minha live. Sai! Não grita comigo, senão eu vou chorar mais ainda. Você não sabe que eu ia ficar estressado, rapaz. Você não sabe! Pô, essa porra só pode ser gravada, mano. O cara tá lavando dinheiro, né? Oi, amor. Sai daí, Styler. Quer meu peru? Quer? Quer? Oi, lindo. E aí, ô, Marquime? Ixi, mano. Vocês estão querendo sentar rebolando. Músculos do Xandão e óleo mineral. É, é óleo, sim. Treino do seio esquerdo da vovó. Olha esse argumento sobre a Terra plana. Manda salve. Salve, Pablo. Pablo Pinto Grosso. E se o cara que faz isso aqui não é um bata do Morfete? Xandão, senta com o cu, com o popô. Ia, ia, ô, depois do bucket ele me pagou. Ia, ia, ô. Vê se esse moleque não é um filho de uma digna laparteira mesmo, não? Se bater no liquidificador não dá meio copo. Super meu namorado cagou nas calças, gajo. O Urubu do Pix mandou aqui um super chat. É, trava-língua impossível. Vivo, lixo, pano, tenta aí. Não entendi nada, cara. Você vê, até a trilha sonora, pô, é bem superior, cara. Cara, simplesmente não entende e continua falando a trilha sonora do bagulho, velho. Tchau, eu quero te parabenizar pela excelente live aí que você faz com esse pessoal, com esses jovens aí, mano. Onde você põe a mão o negócio cresce, parabéns, mano. Ah, vai pra puta que pariu, seu merda. Que isso? Tá louco? Ah, não, a Jurema tarada, não. Ah, não, velho. Calada. Ah, olha isso, velho. Olha a foto dessa desgraçada, irmão, velho, que essa busa... Ô, Jurema, sua morfética, tira essa bosta dessa foto, você vai tomar ban. Vai tomar ban! A tenda do necromante fez um vídeo martirizando a sua imagem, você viu? E aí, pai? E aí, puta onde? Olha a história que o cara inventou, velho. Xandão, tenho 19 anos e tinha uma namorada, mas acabei não suportando a tentação de uma idosa super conservada e acabei traindo ela com a avó dela. D.P.S. que vi isso e comecei a ver vultos dentro de casa e à noite fico com medo. O que está acontecendo? Sucubus, instala uma câmera no seu quarto, se você tiver coragem, pra você ver de madrugada o que está acontecendo com você na cama enquanto você dorme. Envie pra nós. Aí você vai ver o Atividade Paranormal. Paranormal! Filha da puta! 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 Eu achei que você tava falando de verdade! Chane, fiz um shorts mostrando que ganhei no Natal do João Xeramígio. Dá uma forcinha pro caô. Como que faço pra ficar milionário? Ah, mas se mudou. A análise aqui, velho. Olha as coisas. Olha o universo de coisas que tem pra pesquisar no YouTube. Coisa boa pra você aprender. Olha o que esse arrombado acha, velho. Você sobe, né? Ô, louco, irmão. Como que o cara começa o dia com um negócio desse, velho? O cara tá começando o dia 11 horas da manhã com uma merda dessa. Acabou o dia do cara, já. Acabei de gozar com a sua laje aberta. Nossa, que nojeiro, irmão. Sai da minha laje, ó. Opa, Xandão, abri uma vaquinha para bater 100 mil para encontrar a minha mulher da minha vida perdida lá na praia de Santa Catarina. Eu encontrei ela lá, me apaixonei, mas depois tive que voltar pra Cuiabá e perdi ela. Espero encontrar... Esse filhão da puta, ele tá fazendo isso. Porra aqui, olha, eu sou perdo. Ai, cara. Que sensação é essa? Que vergonha, porra! Achei um vídeo dos caras fazendo toalço acotânico pra invocar a Bafomé. E você tá mandando essa merda? Pô, cê tá de brincadeira. Olha que moleque que punha. Você mandou um gemidão, mesmo. Xandão, eu sou virgem E tenho medo da minha primeira vez como vai ser Por isso, eu vi no YouTube que tem um tal Da vagina artificial que faz com esponja e um copo Eu estou treinando fazendo assim Eu estou sucumbindo Valeu, manda doble Não vai receber o double duto melhor que você não merece Você não tá sucumbindo, você é sucumbido Ative o seu terceiro olho Ah, vai pra... Ô, louco, olha aí Mano, o cara guardou um memo, velho O cara guardou um pedro pra surtar na live Ah, mano, rapaz, esse cozinho de apertar a linguiça, hein Isso aí é cozinho de apertar a linguiça, viu Cês viram como saiu espremidinho? A terra segue plana e estacionária, sempre, irmão Olha esse vídeo sobre a terra plana E aí, pai? Tu tá onde? Moleque desgraça, punhetão Calma, Xandão Isso não é estresse, cê não me viu estressar Não, na verdade já me viu estressado quando foi a Pichal Mas não tava ainda no meu auge Cê não viu nada, cara O bagulho é foda, as montanhas sobem Cê não sabe que ia ficar estressado, rapaz Você não sabe Voltei, caramba Que porra de espamação é essa de F Xandão, o que você acha? Sou magro, já bati duas pratadas hoje Achei que esse lazarenta ia falar que ia bater duas punhetas Só no foco pra pegar as mulher Vai, vai pegar sim Vai pegar só gambar brejal Vai ter o Icacino hoje Tá de brincadeira comigo, né? Olha só, biceps do super Junto com o santo é braço Braço fino Sim, fino igual o seu pinto De técnicas improváveis Como o soco de uma polegada E o manejo veloz do nunchaku Que de tão rápido As câmeras da época Não conseguiam captar a imagem Mas se você acha que era só isso Na verdade sua capacidade marcial ia muito além Ele conseguia executar Nada mais, nada menos Que oito socos consecutivos Por segundo Rivaldo super Tá maluco? Se eu tivesse o peso que o Bruce Lee tem Ele pesava 50 quilos Eu daria 20 socos por segundo Rivaldo super Rivaldo super Rivaldo Ai, caralho Rivaldo super E aí, superchernão Passando pra lhe desejar boas festas E que a pomba branca da paz penetre nos feijos Vai topar E rasgue-se de alegria Sai fora Tá fome? Venho aqui na minha casa Xandão Meter no meu cozinho Seu delícia Quem está ouvindo aí? Aqui, ó Essa porra toda aqui É motivação pra vocês, caralho Como pode? Vai tomar no Travou Ficou travado Fritou o 83 de quem do Android Fritou Tá desfazendo MK Ultra Gosto de peidar na cara De cães e gatos É massa Olha que moleque morfético Tomara que o gato Enfie a unha dele na sua Ô, mano Alguém sabe me dizer Se essa live é gravada, velho? Caralho Já mandei uns 20 superchats Pra esse filha da puta Desse olho do do Pix aí E ele não lê nenhum, cara Pô, essa porra Só pode ser gravada, mano O cara tá lavando o dinheiro Não é possível Cala a boca, ó O Jocê tá rebolando Seu merda Não chegou um superchats Seu aqui, ó Sobe o super Segue a cadeira gamer Que você me pediu Lazaurenta vem até com o lencinho Meu amigo foi corno E a namorada dele Era a única fonte de renda dele Depois eu mando vaquinha Sai fora, irmão Que bagulho patético Nunca usou um negócio tão idiota assim Sai daqui, sai da minha live imediatamente, seu bosta Sai da minha live SAI Não grita comigo Senão eu vou chorar mais ainda Ela era a garota da minha vida E vivemos momentos mágicos juntos Ela que tirou o meu bebê Não vivo sem ela Estou sofrendo tanto E meus pais estão reclamando Que estou trancado no quarto É, irmão Uma hora você vai sentir fome E você vai ter que sair do quarto E aí a cinta vai comer Seu papai vai estar esperando Superchandão Ensinando o real Formado da terra Ele é genial Terra planista Levantando a voz Mostrando a verdade Aos globoaloides Nas planidades Do mar da liberdade Que porra é Caramba O cara é inimigo O cara é inimigo do ritmo Olha que eu estou vendo E aí, pai Tu está onde? Filhada Cheira cueca suja de porra Super, hoje presenciei uma cena patética Na academia Enquanto revezava supino Com dois caras E uma mina Você está de sacanagem, irmão Você estava revezando supino Com dois homens E uma mulher Tem três pessoas Revezando essa Ninguém treinou Eles ficavam falando Para ela Às vezes que bateram No banheiro da academia E ela sorria Ah, vai pra puta Por que pariu? Você é o pior de todos eles ali Você que ficou ali revezando Esperando sua vez E escutando essa conversa Você é pior do que todos eles Isso aqui é um super homem Esse Saitama aqui Está embaçado Adivinha quem fez? O Xano Caramba Mistura de Saitama Com o Urubu Com o Superman Olha a arte que eu fiz Para você, lenda Ai, cara Igualzinho Seu cu Ah, vocês são ouvintes Não vão falar Bandeira Salve, Xandão Recebi hoje E decidi fazer Meu primeiro Pix Que você é o Urubu, safado Xandão Se você fosse um pombo Você beijaria a pomba Não Beijinho só na sua mamãe Boa noite, super Quero umas dicas para stream Criação de conteúdo Na Twitch e Youtube Tô enfrentando estagnação Com 58 seguidores na Twitch Desânimo com experiências negativas E por falsas promessas De criadores de conteúdo No Youtube Porra, Iagão Eu só posso te falar Aquilo que eu fiz Eu liguei a câmera E a partir daí Ficou todo mundo ansioso Dá uma dica pra vocês Pega do sabor Tutti-frutti, tá? Esse daí é o melhor sabor Que eu achei até agora O de limão é bom também O de laranja Eu não curti muito Vou dar uma dica pra vocês Olha esse cara Lixo Pei Olha o nome dele Salve Chanão Conheço uma mina Há uns dois anos Na net Decidi me declarar pra ela Não Não Ela disse que sente o mesmo Então decidi me guardar pra ela Durante uns dois anos Até nos vermos Ela é uma garota certa Dois anos Você achou a mulher Ou você é muito iludido Isso vai dar bosta, hein? Chanão, qual exercício você recomenda Para fazer meu pipi crescer? Checa Chanão, você é frio e calculista? Não, irmão Chanão é impulsivo Intenso e irradiante Tá ligado? Se eu te entrego ouro E você não sabe o que é ouro Eu vou comer teu cu no uno Eu vou comer teu cu no uno Olha isso, velho Olha as crianças na sala Para com isso aí Não fala aí Chanão, se o Satoshi Desse as chaves da carteira dele Com um milhão de bitcoins Por uma mamadinha Você dava? Sai fora, seu pedaço de lixo Pegar a sua carteira, sua filha Porque se tomar pouco não mata, né? Ele tá de fralda Parece que ele tá de fralda Ai, esses vídeos aqui eram bons demais, cara Vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos ver Tá bom pra você, DJ? Ai, cara Dá pra cortar, não dá? Caramba, e vai no copo O copo mais pequeno ainda Como ver, como ver se mata Olha ele misturando o negócio Tá forte pra caralho essa porra, hein? Vamos lá Cara, mano Agora é só esperar a morte chegar Essa parede azul, velho Tá pensando que acabou, né? Voltei Pra dizer que ainda tô vivo Escondeu o pote de Jack na cueca Super Estou apaixonado E acho que vou pedir uma mulher do meu trabalho em namoro Puta merda E eu tenho 25 Ela já teve alguns relacionamentos Meu Deus Sai afora Para Para com isso aí Vocês acham que eu sou fascista? Dê moderação pra Emily Bruxinha Dê moderação pra Júnior Enéas Que é da bandeira colorida Júnior Enéas Dá bandeira colorida Olha o fascista Dando moderação Pra todo tipo de diversidade, certo? Pra Voiatos Pra Giuseppe Giuseppe Ele não leu sobrenome Estava me sentindo gorda e depressiva Você me salvou Ver meu chape E ver o que eu preciso melhorar Igual, igual Será que é pouco troll isso daí? Olha que filha da puta Mandou um troço aqui, velho Esqueci de vestir minha carça, caralho Ai, minha rola Com um negócio bem grosso Era um puta de um colosso Ele me mandou pegar E disse que queria Que eu chupava Que eu mordia Ai, meu... Tá bom, tá bom, tá bom Ô, louco, velho Fala super Ai, super Vai, Bolsonaro Tu não gosta, Bolsonaro Vai Ai, carai Que vergonha, velho Xander, você trabalha na horta Porque você faz meu pepino crescer Nossa, engraçadão, hein, cara Eu trabalho sim Todo dia sua mãe vai lá pedir meu rabanete Xander, aqui onde eu moro Tem uma menina com uma má fama Ela pegava geral Agora ela tá me dizendo Que tá apaixonada por mim E me mandando cartas Declaração Ela disse que se for por mim Ela é uma puta A menina não passa de um cavalo de Troia, cara Para de ser burro Ó o significado do nome Alexandre, ó Significa defensor da humanidade Indica um espírito justiceiro e matador Agora pesquisa o significado do seu nome aí Coloca lá Jão sem tá rebolando Super, minha namorada pediu você representar Ó, vai pra puta que pariu, moleque Faz uma palhaçadinha pra mim Xandinho, lar palhaço, carçar um lar Ponderar, mandando Vou fazer uma palhaçadinha, ó Ó, ó Ó, ó A palhaçada vai bater no poderoso tronco Batendo uma Sai fora! Enviarei novas coordenadas E lembre-se Eu não gosto de... Esperar, eu sei Opa, teve comentário aqui Cristofa, quem recusa buraco é prefeitura, né Douglas? Pois é, né cara? Pois é Ô, o que que tá acontecendo, velho? Esses caras tão... Esses caras sodomizaram a live do Inteligentista, velho Como comprar Bitcoin? Dá pra sacar no Itaú? Ô, louco, xandão O chat deve comer merda, não é possível Claro que come! Se explicando pros caras onde tem que comprar Bitcoin Os caras gastando 10k na Nubank É no Blue Wallet, coçal É no Blue Wallet, coçal Não vai fazer merda, não É na BIPA! É na BIPA! É na BIPA! E aí, pai? Olha isso, velho que o... Tu tá onde? Eu quero apertar a sua bochecha Ahn... Tô aqui botando caixada de menino, pai Olha o jeito que ele gravou a tela ainda, ó Eu quero apertar a sua bochecha Quer apertar meu saco, cê quer, né? Tenho fetiche em peidos e amo ver na internet É meu sonho cheirar o peido de uma mulher E ouvir do meu lado Vejo todos os dias na internet Alguma garota peida perto de você? Maluco, rapaz Vai ser difícil você achar uma mulher porca desse jeito, hein? Uma peidoreira Super, lembra que eu te falei que eu iria sair do interior da SP? Eu tinha uma web namorada que é SP Ontem ela terminou comigo pela segunda vez Tô em depressão, vou ter algum conselho O cara tá em depressão por uma pessoa que ele nunca viu na frente O cara dava beijo na tela do computador Pra imaginar que tava beijando a menina lá do outro lado E aí, exas? Não só isso, não só pessoas querendo Mas se esforçando pra serem obesas, na verdade Eu estava me divertindo como... Ah, cê tá de sacanagem Nunca, eu me senti a uma Miss América O chão de se aterra é plana como ela não quebra no meio Quando a sua mãe pula Por quê? Imagina quando sua mãe pula em cima de mim, então Parem de ficar me olhando aí Que eu sei que vocês estão vendo essa porra Safado, achei seu Insta de peruca Tamo junto, irmão, tudo nosso Olha o que esse cara tá fazendo com o... Olha essa merda! Meu Deus! Xandinho fofinho, me apaixonei numa bruxinha Que me deu esperanças por duas semanas E me abandonou Agora eu tô batendo dez punhita por dia E vejo suas lives querendo sentir o cheiro da sua cueca Olha esse cara Olha o tamanho do buraco demoníaco Que esse moleque tá enfiado Os demônios tudo puxando ele pra baixo Tô puto com essa galera, mano É tudo... E aí, pai? É peido? Usa esses live pics, pics GG, superchat Pra ajudar o pessoal na vaquinha E não pra gastar mandando essas merda, porra Muito obrigado, irmão Uma alma... Lúcida, caralho! Essa flora é só pra ti, chiquita E quero dizer que... Obrigado, supergraça Você comecei a enxergar Ô, Loken, irmão Mas enxergar com o CH Você tá de brincadeira comigo, né, cara? Enxergar com outro olhar Questões da valorização do corpo E da não banalização dele Hoje procuro me desenvolver cada vez mais Ótimo Já desenvolve aí, ó Enxergar com o X, irmão Ó o super burrão Ficou muito bom Que pô, do rubus do Pix, merda! Muito bom, irmão Lê meu Pix, do rubus Caramba, mano Olha a foto Fiquei sabendo que os exercícios que você mais faz na academia Elevação anal com supino reto na rosca É? A elevação da sua mãe com o poderoso tronco Xande vivenciei um momento muito especial no trânsito Enquanto eu estava dirigindo Vi uma menina muito bonita em outra moto E senti que ela ama velocidade igual eu Mas ela seguiu outro caminho Será que eu acho ela pura aí? Olha o Camp Rock Olha o Camp Rock Você disse que não é o rubu do Pix Porém eu achei seu perfil do rubu do Pix O que você me diz? Não divulga aí, meu querido TMJ O bagulho tá no outdoor Caralho Que merda é essa, irmão? Bom dia, Xande Ótimo dia, irmão Tudo bem? É o Caio de ontem Que você esculachou Obrigado, hein? Acordei super melhor hoje E só quero agradecer, cara Você é um cara incrível Não só pra mim Mas pra todos da live aí Tamo junto Tamo junto, irmão Nunca é tarde demais Pra você ser esculachado Nessa live e acordar pra vida A mina que eu tô pegando Terminou com o namorado Ah, começou bem Tá se envolvendo com uma menina Comprometida com outra E você acha que você tá bem Agora posso assumir ela E os dois filhos dela Já que o namorado dela Voltou agora pra cadeia Teve saídinha Esse é disparado O cara mais burro de 2024 Olha o certificado novo Do Globo Android 33 MK Ultra A bruxinha O Juninho aqui, ó Outra bruxinha Selo NASA YesFap Space Today Faz o E Esquerda Esquerda Direita Black Rock NPC Soros Cara, melhor diploma A bola molhada giratória E tá aqui, ó Certificamos que você está devidamente formado Em Android 83 Globo, Globo NPC NPC e gado da direita e esquerda Tchau Tchau, xan, xan, xan Urubu não leu nada Vai embora Ah Ah, tá Olha o que esses caras Os caras ficam bravos Porque eu tenho que fechar Caramba, vocês querem que eu fico aqui 24 horas? Caramba, eu ainda vou fazer uma live de 24 horas com vocês Valeu, galera Um abraço pra vocês Peraí que chegou Manhã, gelado Leite no almoço, temperatura ambiente À tarde, não posso ficar sem leite quentinho E de noite, leite pegando fogo, fervendo Mano, quatro minutos de leite por dia Yeah, I do just what I do And I hope you let me in Let me in Yeah